o salve galera beleza tudo bem com vocês bom pessoal nesse vídeo aqui a gente vai fazer um review do big linux com cinema que acabou de ser lançado fechou é isso aí tá todo mundo falando desse sistema e eu resolvi agora trazer aí a minha versão é a minha análise baseado aí nas minhas primeiras impressões do sistema fechou acessando aqui o site da big community né que é comunidade big.org fechou tu vai aqui ter três opções de download em beta que é a versão com xfce a versão gnome e tu tem agora a versão com cinema basta clicar em download que ele vai te mandar pra cá para tu escolher aí as versões para tu baixar beleza só clicar aqui em download e fazer aqui o download da versão desejada beleza basicamente isso daí vou abrir aqui o virtual box eu já fiz o download da minha imagem virtual e vou clicar aqui em novo para criar uma máquina virtual vou colocar a big cinema só para eu identificar corretamente aqui é a imagem do sistema no caso virtual box deixa eu mudar aqui a localização da vm eu gosto que ela fica armazenada aqui no disco disco e é que é o segundo hd colocar aqui vem selecionar e agora vou selecionar minha imagem iso acredito que ele já vai detectar que é uma distro baseada no art né ou no manjaro para selecionar para gente aí bom não detectou não tem problema é só você colocar aqui linux e aqui você pode estar selecionando tá vou selecionar aqui ó art não tem manjaro tem turbo tem ubuntu né tem magéia mandriva game tool fedora deba e art linux eu vou colocar art linux porque é o que mais se aproxima ali do manjaro aqui eu vou selecionar 4gb vou colocar aqui 4gb de processador colocar modify aqui em disco eu vou colocar 20 colocar 20 gigas aqui é o suficiente para a gente fazer esse review configurações eu vou aumentar a minha memória gráfica tá somente isso basicamente é isso aí que ele já tá pronto pra gente fazer a virtualização do sistema vamos inicializar ele aqui sem mais delongas aí vamos para o vídeo para gente falar desse sistema fechou bom aqui na na inicialização tá gente tem a opção de inicializar com o drive nvidia e com o drive open source como eu tô na vm tanto faz você escolher a opção opção 2 beleza tem o modo avançado aqui caso teu pc precisar de alguma configuração muito específica pode estar indo aqui por esses dois modos fechou no meu caso vou só inicializar aqui com o drive open source mesmo vou colocar aqui em modo tela cheia vamos ver se ele vai detectar automaticamente show de bola imagem de animação o boot animation nessa distribuição tá muito bonito tá muito interessante eu só achei desnecessário não precisa mostrar essa esse carregamento dessas letras aqui tá eu preferia que colocasse uma barrinha aqui de carregamento isso vale para todas as distras a minha opinião tá não é só o big não que eu acho que o usuário não precisa ter essa essa noção do que está sendo carregado ali eu acho que só é necessário aparecer esse log caso de algum erro tá eu acho que seria muito mais mais uma coisa mais profissional assim de a deu o erro beleza aí vai lá exibir o log de erro fechou mas se não deu o erro se carregou tudo perfeito acho que o usuário não precisa ter essa essa visualizar isso o tempo todo tá pessoalmente na instalação de programas na abertura de aplicativos cara não precisa quem quer ver esse tipo de coisa normalmente o usuário mais avançado né e ele já sabe ir até o terminal para visualizar certo tipo de coisa tá isso não é uma crítica do big mas sim para essas distribuições que fazem isso aí já tem várias distras que carrega-se esse monte de letras na inicialização do 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 sistema desnecessário tá eu acho que não precisa disso beleza faz igual fedor faz igual os óleos vai direto para a inicialização que é o que importa tá aqui essa área de trabalho do big cinema cara é um senão um dos do cinema mais bonitos que eu já vi beleza ele tá mais elegante que o próprio mente por padrão mente no padrão não é assim o mente é bem bem né nem sequinho lá na primeira inicialização mas ele tá bem melhor que o próprio fedora com cinema tá melhor que o que o mente com cinema ele tá melhor do que eu acho que tem um bebe com cinema se eu não me engano não deve não mandiar o tá melhor que mandiar o com cinema né tá muito mais bem né bem desenhado ali para o usuário final que dá uma sensação né a primeira sensação é muito agradável com o sistema né ainda que ele não vá ser assim o melhor dos mundos né mas tu tem uma sensação muito bacana com o sistema ali na primeira inicialização show vou direto para instalação que é o que interessa para gente ver como que é o comportamento dele lembrando que eu já testei na minha máquina física e no final do vídeo vou dar minha opinião o que que eu achei sobre o desempenho dessa distribuição fechou eu não quero gerenciar entradas efei tá isso aqui é uma funcionalidade nova do sistema né que vindo aqui ó você consegue gerenciar as entradas de inicialização que existe no teu hd então tu pode selecionar padrão ou ver para cima para baixo e marcar como default ou seja marcar uma como padrão e aí tu clica aqui em set reboot né e ele vai reiniciar né já para tu testar se essa inicialização que tu selecionou como padrão tá funcionando tu pode adicionar entrada importar salvar a configuração ou resetar aqui né a questão da das configurações de potencialização beleza não vou mexer nisso não precisa vou aqui na instalação padrão mesmo no modo completo não quero modo mínimo calamares aí bem customizado é interessante né porque o mint ele tem o instalador padrão dele mas aqui tu tem o calamares né então instala o cinema com calamares e é muito legal isso porque a gente tem uma custo né que eu fiz do mint até eu coloquei no site para para vender um pacote aí para membros mas eu acabei desistindo do projeto por enquanto eu acho que no momento não é muito prático trazer porque querendo ou não preciso ter uma plataforma de suporte ali e né pelo que eu tô vendo aí eu vou acabar abrindo mão também naquela plataforma de hospedagem ali porque a empresa que tá fornecendo pra gente não tá bacana tá gente então eu vou até parar de divulgar ela por enquanto porque eles estão passando por um problema com o servidor central deles lá aí tá prejudicando os clientes deles né todo mundo sem sistema tá na minha plataforma de hospedagem que eu acabei de começar a anunciar pra você já tá fora do ar porque pois é por questões técnicas aí é que infelizmente não tá no meu alcance para poder é resolver né tem a roxinha provavelmente eu devo migrar o servidor para roxinha né mas é isso aí eu vou tá vendo ainda porque a roxinha é mais cara aí no momento tá complicado tá pessoal beleza mas enfim se você quiser apoiar o nosso projeto tá aqui né uma boa oportunidade para você mandar aquela né aquele super chat bacana aí ó aquele valeu demais aí que ajuda bastante beleza eu faço aqui para próximo vou clicar em formatar o disco porque eu só tenho ele aqui eu não preciso fazer um particionamento manual fechou caso vocês quiserem ver como fazer um particionamento mais avançado deixa nos comentários aí né mas aí tem que ter pelo menos umas 10 pessoas pedindo para fazer o vídeo senão eu não vou fazer só para uma pessoa tá gente sinto muito né onde dá trabalho para gravar esse conteúdo e eu já tenho diversos vídeos no canal mostrando isso mas se você quiser fazer no vídeo que quiser que eu mostre isso no big eu posso tá fazendo vídeo dedicado para o big sobre isso beleza clicar aqui em próximo vamos colocar o nosso nome aqui o nome de usuário e w virtualbox vou deixar assim mesmo colocar uma senha aqui uma senha diferente né instalar e clicar em instalar agora pronto feito isso vou pausar esse joguinho aqui eu não gosto e vou deixar ele passando aí eu preferi que em vez desse joguinho tivesse algum slide aí é falando do sistema alguma coisa do tipo assim para mim na minha opinião é mais interessante o windows é assim o mint é assim é só não me engano o de tem é assim né não precisa desse eu amo enfim cada um cada um é uma coisa que decidiram né o sistema comunitário tá comunidade decidiu é bacana é top para quem quiser né ficar aqui jogando enquanto tá instalando beleza mas eu não acho que é tão necessário assim não fechou tá aí bacana instalador calamares aí fazendo a instalação é só a gente aguardar a finalização do processo e aí a gente já volta aí para concluir essa análise de primeiras impressões lembrando que eu já testei na máquina física então eu vou dar um respaldo melhor para vocês com relação ao desempenho no final do review fechou então fica até o final aí para vocês verem é o que que eu descobri como foi a minha experiência né e se vale a pena ou não você testar na tua máquina física porque tem muita gente que vai correndo para testar e depois se decepciona e não sabe o porquê eu vou dizer para vocês nesse vídeo exatamente o porquê né que minha experiência foi assim ou foi assado e porque que eu acho que é bom ou ruim você testar ela na máquina física nesse primeiro momento beleza por enquanto eu vou deixar em aberto e é isso aí se você quiser também pular o vídeo para o final para ver lá o que eu vou falar no final do vídeo fica à vontade pode pular e fica aí seu critério também fechou bom pessoal tá aí finalizada a instalação só vou marcar aqui a caixinha para fazer reboot embora reiniciar a nossa vm aqui e vamos descobrir aqui como é que tá esse sistema fechou a inicialização essa logo é bem diferente tá gente eu não me lembro dessa logo aqui beleza logo padrão do big né que é uma homenagem lá tal e esse aqui cara eu não me lembra tá parecendo um íconezinho do gnome né parece uma patinha né não sei ou três pessoas aqui eu não sei tá tá entendi são três pessoas que significa aqui praia é comunidade é para transmitir essa mensagem de comunidade deixou de software colaborativo esse tipo de coisa acredito que seja isso se eu tiver errado me corrigir nos comentários rafael você que é o crânio do big comenta aí nos comentários beleza para iniciar aqui animação lisa né gente bacana posto essas letrinhas aqui que meio que de uma de uma de né deu uma descrepar daqui no negócio né gente e o ó linda essa tela de login cara é uma coisa que eu gostei muito já de cara eu vou falar aqui para vocês tá uma das coisas que eu mais gostei essa tela de login é claro que tá em beta ainda vão melhorar isso aqui mas ainda assim cara é uma é bem interessante tu clica aqui ó tu tem várias opções como escolher o ele de modo experimental logar com o gnome cinema soft render que nome de nome sobre o nt e sobre shorg eu não sei o porquê pessoal ele tem essa opção aqui eu não sei se dá para entrar no gnome por aqui depois eu vou tá fazendo um teste tá mas basicamente aqui tu consegue mudar também o hall paper tu pode escolher o plano de fundo aqui ó da tela de login direto por aqui aqui você consegue mexer nas cores do background tá aqui configurar teclado configurar atalhos também e aqui para tu né reiniciar fazer reboot ou desligar direto pela tela de login é que basicamente para alterar a imagem de perfil tá bom basicamente isso daí tá mas a tela de login bem interessante confesso para vocês que é bem legal beleza e fazer login aqui no sistema e um bora navegar um pouquinho aqui para gente conhecer a interface ver como é que tá eu já dei uma mexida confesso já está ali na máquina física né utilizar isso para vocês para depois ninguém falar que eu não testei na máquina física eu já testei eu só não gravei na máquina física beleza por quê porque não vale a pena simples assim não vale a pena eu é instalar o o bs configurar os programas para gravar o review depois remover a máquina remover é o sistema sabendo que eu não iria conseguir utilizá-lo como sistema principal ia ser muito trabalho para pouco conteúdo beleza basicamente é isso então aqui a gente tem esse menu né esse menu aqui é acredito que seja o menu mesmo no mínimo só que ele está configurado um pouquinho diferente tá se eu ver aqui configurar e sobre e é o cinema mesmo na verdade não é o menu do mente tá então assim na menor que eles mexeram aqui modificaram se na menor é bom bacana eu acho top hoje em dia eu prefiro do mente padrão mas esse aqui para personalizar ele é bem melhor beleza então talvez seja por isso que eles acabaram aí optando por esse cara fechou é usar animação de menu pode ativar ou desativar isso animação é quando tu clicar e ele fazer essa animação de deslizar para cima beleza se tu desativar isso daqui ó ele vai aparecer igualmente seco tá vendo dá uma sensação de mais leveza também eles vou deixar aqui no padrão só para respeitar aí a interface padrão como ela vem aqui é para você escolher o web search option ou seja tá google mas pode colocar bing baidu yahoo yandex do que gol perguntar é cozinha a ol start page brave e quant enfim ou nenhum também né depende emoji search aqui na aula de aparência pode customizar aparência do menu ele tá em inglês cara não sei porque esse menu aqui no mint ele não fica assim fica tudo em português tá alguma coisa aqui ou que a época não tá atualizado ainda ou alguma configuração ali é que ainda não tá batendo beleza agora a gente vai conhecer a barra de categorias a barra de categorias tu tem todos os aplicativos aí tu tem a categoria de acessórios administração big apps jogos que só tem a steam gráficos que só tem pixel digital de documentos que é padrão internet que tu só tem o brave multimídia que tu vai ter somente o gravador de tela o mpv mediaplay o redutor de ruídos que é muito bom funciona cem por cento muito top muito interessante para mim no mundo Linux esse aqui é o melhor é o do bing beleza que é o redutor de ruído escritório tu tem aqui o nosso famoso library office é lindo maravilhoso que funciona bem inclusive lá na empresa galera instalou esse soft aqui aqui para abrir os documentos do do sistema lá quando você baixa tá então abre office cara é abre office é legal tá gente abre office é bacana boa escolha ótima escolha né preferências tu tem as preferências do sistema web apps adicionar e remover web apps que não vem por padrão aquela carretada de web apps que vem na versão padrão tá ainda que tem alguns não é tanto assim como na outra versão beleza pelo menos é o que eu percebi aqui ou talvez eu não tenha percebido onde tá os outros aqui clicando em ajuda no library office a gente consegue conferir a versão tá na 24.8 sem dúvida nenhuma versão mais recente aí beleza aqui na aba de internet o brave não precisa abrir o breve todo mundo conhece o que vale a pena destacar aqui é bom a ferramenta de drives e firme que tá instalado aqui tá funcionando bem pra caramba como se tivesse na versão cadê mesmo né e aqui em preferências ainda perdão aqui a administração a gente tem o pamac né que é o gerenciador de pacote padrão o gerenciador de drive tá funcionando também não instalar esse drive esse soft é livre eu posso instalar aqui esse drive ó colocar aqui só pra fazer um teste eu acredito que não vai é funcionar porque a gente tá na vm acredito que ele não vai instalar não tá se instalar beleza se instalar não instalou o que mais que a gente tava vendo aqui concluído reiniciar o computador vamos reiniciar pra ver se muda o desempenho pra ver se melhora alguma coisa só clicar aqui ó desligar ele vai aparecer essa pop-up aqui pra gente reiniciar aquela pop-up padrão do cinnamon aí fechou tá reiniciando virtual box olha agora ele já detectou algumas opções a mais aqui eu já criou o primeiro snapshot né como sempre esse lance do snapshot do big pra mim também é o melhor de todos os linux que eu já testei são duas coisas que o big lidera primeiro ferramenta de redução de ruído dele é excelente segunda ferramenta de recuperação dele é a pra mim tá em primeiro lugar assim é top é absurdamente top intuitivo tá não só por conta do snapshot mas por conta de todas as ferramentas que tem de fato é eu vou trazer um vídeo pra vocês detalhando essa ferramenta que vale a pena renovar esse conteúdo pra vocês show olha só instalamos o drive de vídeo aparentemente não mudou bulufias tá é porque a aceleração 3d pessoal não tá ativa tá então provavelmente eu vou ter que ativar lá pra poder fazer essa diferença no sistema aí bom aqui nada de preferência a gente tem algumas coisas como por exemplo as opções padrão do comente como efeito extensões o cinema inclusive por aqui a gente consegue conferir as extensões que estão instaladas nesse caso aqui ó nenhum tá vendo basicamente eles não instalaram é pretz né no sistema pelo menos vamos esperar carregar é isso mesmo eles não instalaram extensões extras no sistema né eu particularmente instalaria só daqui eu gosto bastante é isso óbvio só fosse velho como principal eu iria dar uma customizadinha para deixar ele do meu jeito não que esteja feio do jeito que tá aqui já tá sentindo dando pau em várias distribuições que tem por aí o xfc e com cinema esse vídeo aqui tá diferenciado na minha opinião ele ainda tá um pouquinho mais agradável né mais clima assim visualmente falando do que a versão com xfc e beleza plano de fundo aproveitando que apareceu aqui e antes da gente continuar aqui pela ferramenta de administração como eu falei a gente tem um para mac que é o gerenciador de pacote padrão e sobre o plano de fundo aqui ó tá vendo essa partinha community pronto tu clica olha a cacetada de plano de fundo que tu tem tem um mais belo que o o outro tá gente realmente bem interessante olha esse que lindo que top demais esse papel aqui cara é realmente fantástico né o big é outro é outro outro nível tá quando você quando se fala de e se de de raupe pelo bem ele tá em outro em outro nível realmente tá gente nem brincadeira os cara eles são bons nisso né se tem algo que eles são bons é nisso aqui na aba de temas tem os temas aqui que estão aplicado big orange que eles criaram né os botões o tema de ícones que é o big icons para cliente né dark pode adicionar outras por aqui aqui configurações tem outras configurações a mais como eu deixo aplicativos decidirem ou você pode prefiro modo escuro por exemplo tá aí vai de você eu iria habilitar isso aqui ó eu prefiro modo escuro tá é uma função nova do mint agora que tu consegue preferir isso beleza tem mais aqui que dá pra gente destacar de funcionalidade do mint cara ele tem aqui a big soft né você viu ali que ele tem a big soft pois é eu acho eu não sei se ela vai estar funcionando a gente olha lá tá funcionando tá funcionando que maravilha ó flat pack tá ativado é mas acho que precisa habilitar aqui você desaparecer é um pocaão dá pra continha tá lucky沒 não fica aqui para executar ele vai atualizar ali ó ó Dr colorado tá aí que não está em uso tá vendo aguarde é que uma está em uso é porque eu iniciei eu aplicativo lá eu cliquei para abrir ou para mac e clica para abrir o mac e aí meio que ele dessa conflitada aí com a loja, tá? Não sei por que exatamente, mas acontece. Acontecendo aqui, pelo que eu percebi. O que mais aqui que vale a pena a gente mostrar? Os appletings do sistema, eu acredito que não tem a appletings nesse momento. Alterador de área de trabalho, que é esse carinha aqui. E tem esse carinha aqui que é o multitarefas, tá? Basicamente isso. São esses dois appletings que eu percebi aqui, que não vem por padrão no cinema, tá? Do Mint. Mas eles estão disponíveis lá na loja de appletings. Aqui é o webapps, como eu falei. Nada, só pra adicionar e remover. O bigapps, tu tem a bigstore. O gerenciador de kernel, que é top zero. Gerenciador de drive que eu já mostrei. O redutor de ruído e o OCR, pra você extrair textos de documentos em PDF. Kern, ele tá trazendo por padrão o Linux 6.6. Tem o LTS aqui também, que tu pode estar instalando, mas é o Zen. É o Xamode, né? O Zenmode. É o Zenmode que fala, né? E tem o drive, ele tem o stable 24.2, né? O do Mesa, tem o 24.2.4 aqui do TKG, né? Ou o Git, né? E tem o topzão aqui, que é o mais novo de todos, né? Que também pode dar mais problemas, porque é uma versão que tá em constante atualização, que é o TKG Git aqui, tá? Que é a versão do Git Hub lá. Do Git, enfim. Git Hub, enfim, tanto faz. O que mais é que... Cara, eu acho que é isso, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho do desempenho, tá, galera? O desempenho, como vocês podem ver, ela é uma distribuição que ela tem um desempenho bom, um desempenho bacana, muito legal o desempenho, responde bem, apesar de não estar com a acessoração 3D. Ele tem um tempo de resposta legal pra abrir e fechar os aplicativos, abrindo aqui o Brave, por exemplo. Além dele abrir bem rápido, né? Considerando que a gente tá numa máquina virtual, ele tá carregando as coisas bem rápido, por sinal. Ele não tá sofrendo, assim, horrores pra poder rodar o básico do básico. A gente sabe que vídeo no YouTube, provavelmente, ele não vai rodar. A gente sabe disso, mas como eu sempre faço esse tipo de teste, é pra ver se ele tá, pelo menos, assim, responsivo. É interessante a gente pegar aqui, por exemplo, pegar um trailer aqui, ó. Trailer de, sei lá, de qualquer coisa. É porque esse trailer de imagem vai dar direitos, né? Deixa eu pegar um vídeo nosso. Aqui é a LW Tech. Vamos pegar a nossa live aqui, ó. Tá 20 horas. Deixa eu tirar o som. Daí eu vou adiantar um pouquinho, porque daí a gente consegue ver como é que ele vai se comportar, tá, gente? Aqui o YouTube não vai deixar carregar se tiver com isso ativo. Recomendo não usar o The Block mais no YouTube, tá, gente? Ajuda a galera aí que tá desenvolvendo conteúdo, que é muito importante pra quem faz isso, tá? Pra gente criador, isso é muito importante. É os anúncios que rodam no vídeo. Já que você não pode doar, não pode fazer aquele pix maroto nas lives, mas pelo menos deixa rodar os anúncios aí. São só 10, 15 segundos de anúncio. Você não vai perder o conteúdo, porque tu pode voltar a hora que você quiser pra rever, né? Então, tu não vai perder nada, tá, gente? Então, ajuda a galera aí, tá bom? É um pedido de coração que a gente faz aí. Não ligar o The Block nos canais que vocês gostam, tá? Pelo menos isso. Nos canais que vocês não gostam, tudo bem. Ou naquele canal de música aí que tu coloca aquela playlist pra rodar o dia inteiro enquanto tá lavando o rosto. Show de bola. Mas nos canais que você acompanha, que você tá assistindo sempre os conteúdos ali, que você faz parte da comunidade, tá no Discord, tá na comunidade, ou tá ali fazendo parte de um fórum, cara, a sua presença ela é muito importante, mas é interessante também você apoiar desse modo, tá? Deixa rodar os anúncios ali que você vai ajudar a galera que tá criando o conteúdo, fechou? Ou também, se você quiser ativar, fica também a critério. Cada um tem sua própria liberdade de escolha aí. Então esse é o vídeo pra você ver, ele não tá rodando no melhor dos melhores desempenhos, mas ele tá se mantendo responsivo. Então pra uma versão beta ele tá indo bem pra caramba, tá? Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei a respeito do desempenho na minha máquina física, tá gente? Eu vou abrir aqui o terminal. Deixa eu ver se ele já tá com o NeoFET instalado. Eu acredito que não esteja. 5 e 2, se é o horário que eu rodei aqui, é o horário que eu abri pra... Ele não quis carregar aqui o NeoFET. Ó. Deixa eu dar um sudo pacmin-s NeoFET. Aí sim ele vai instalar o NeoFET pra gente, tá gente? Dá um S aqui. E basicamente, pessoal, agora eu vou comentar pra vocês aqui rapidinho, antes da gente finalizar o que eu achei do desempenho. bom, eu instalei no meu HD secundário, né, e eu... Obviamente que eu instalei a Steam e fui instalar o Eurotruck, que é o jogo que a gente mais joga aqui no canal, beleza? E o desempenho foi satisfatório, mas ele ficou abaixo do Elementar OS, ele ficou abaixo da versão com KDE, e ele ficou abaixo do Fedora e do Nobar, tá? Ele ficou abaixo dessas distribuições aí, tá? Ele realmente, assim, ele não ficou de tudo ruim, ficou um desempenho bom, ficou estável, mas ele ficou abaixo, sim. E aí, eu não quis nem testar com o OBS, porque eu sei que eu ia sofrer e eu ia, né, realmente perder um tempo ali até conseguir deixar ele, assim, legal ali pra rodar. E aí, pra fazer stream, né, também eu acredito que não ia dar bom. Então, essa era o que eu queria falar pra vocês no final do vídeo, é que é uma distribuição que acabou de ser lançada, tá fresquinha, né, vale a pena você instalar pra testar, sim, se você tiver uma máquina virtual, ou um segundo PC, mas pra uso, né, principal, eu acredito que, dependendo do teu hardware, ainda não é a hora, tá? O meu, por exemplo, meu hardware, ele é misto. Ele tem uma GPU da AMD e um processador da Intel. É misto demais, entendeu? Então, assim, não tá bacana. Beleza? Tem sistemas melhores por aí pra poder lidar com isso. Até mesmo o Windows, ele tem alguma dificuldade ali quando tu usa um PC Intel com a placa da AMD, né, tu ainda, tu sofre ali uma certa incompatibilidade no gerenciamento do hardware ali. Até o Windows passa por isso e é super normal, tá, gente? Não é, não é qualquer distribuição que vai saber lidar bem com isso daí, que vai estar bem preparada pra lidar com essa diferença de hardware. Olha só, ele diz que instalou o NeoFet, mas por alguma razão, ele não quis iniciar, beleza? Então, eu não vou insistir, né, vocês viram ali que foi completada a instalação, mas basicamente é isso daí, tá, gente? E sem mais delongas, pessoal, deixa aí nos comentários desde já o que vocês acharam, se você testou ou se você pretende testar. Volta aqui, depois eu comenta o que você achou, se pra você tá bom o desempenho, se pra você tá bacana aí, pessoal. Quando eu falo desempenho, eu falo desempenho geral, não considere apenas jogos, tá? Jogos é algo a mais que eu faço aqui no canal e que ajuda bastante no engajamento de novos inscritos, de novos participantes das lives. Então, não dá pra parar de fazer jogos, tá, gente? Até porque é um momento que eu discuto com a galera, né, eu bato papo com a galera ali nas lives, respondo perguntas, né, auxilio nas dúvidas. Então, é um momento que a gente se diverte ao mesmo tempo que a gente vai ajudando outras pessoas. então não dá pra abrir mão dos jogos aqui no canal, tá bom? Se meu canal fosse um canal apenas de review e mais nada, beleza. Qualquer distribuição iria me atender perfeitamente, desde que eu não precisasse de um editor de vídeo profissional. Como é o meu caso, atualmente, eu preciso ter, no mínimo, ali um DaVinci Resolve pra editar meus vídeos, porque no Linux eu tô impossibilitado no momento por causa de questões técnicas do programa. Primeiro, a versão grátis é muito limitada no Linux, não suporta todos os formatos e ainda pra funcionar eu tô ter que dar uma volta e meia no mundo aí, procurando ajuda em fóruns e soluções ali pra conseguir fazer reconhecer o Move e o MPEG, que é um formato aí que é relativamente antigo e muito comum, né, no segmento de vídeo. Então, assim, esses formatos, na minha opinião, era, mesmo na versão grátis, era pra eles investirem nisso, porque isso ia auxiliar na adesão do aplicativo a mais usuários a uma comunidade maior do DaVinci Resolve. Mas, como nem tudo são flores, infelizmente, do lado do Windows tu tem muitos editores profissionais aí que são acessíveis e tem alguns que são até grátis, versão free, que tu já consegue ter um resultado parecido com o resultado do DaVinci Resolve quando o assunto é cortar, colocar transição, colocar texto, animações, tu já tem ali o resultado de igual pra igual. No máximo, o DaVinci Resolve vai se destacar ali no segmento mais profissional da coisa, mais cinematográfica, recorte de fundo mais perfeito, uma IA mais aprimorada, colorização avançada, então ele vai se destacar nisso daí. Mas também aquele negócio, no Windows ele é perfeito pra esse tipo de coisa porque ele tem tudo que o Mac tem de recurso. Já no Linux ainda assim, eu acredito que pra tu ter ali um negócio bacana, o ideal é que tu compre a versão paga. Então, basicamente, esclarecido isso, pessoal, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários qual que é a sua opinião, sua visão geral sobre essa versão aqui do Big, porque na minha opinião é nota 9, beleza? Eu não vou dar um 10 aí porque ainda tá ali carecendo do desempenho ainda, precisa melhorar, tá bom? Eu não sei se é algo só com o meu hardware, porque eu vi muita gente elogiando ele, mas, né, como a minha análise é baseada na minha experiência e não na experiência do outro, porque eu não sou o outro, eu sou uma pessoa diferente, então eu tenho que falar daquilo que eu percebi, daquilo que eu experimentei. Então, do que eu experimentei até agora, não dá pra dar um 10. É um sistema ali que tá abaixo do Nobar em desempenho, tá até um pouco abaixo do Mint, abaixo do Elementar, que é um sistema que todo mundo reclama, mas, sinceramente, foi a distra mais estável que eu testei até hoje com essa placa aqui, com essa GPU e com esse processador. Realmente, e pra questão de consumo de memória, então, cara, pra quem é panaranoico com isso, o Elementar é a distra perfeita, tá? Você pode fazer o que você quiser nele, ele tá consumindo ali seu 1GB, 2GB de RAM no máximo, entendeu? Até pra tu rodar o ETS, ele tá consumindo menos que qualquer coisa que eu já vi hoje em dia no segmento de Linux, sinceramente, tá? Então, é isso. Deixa o pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like aí se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Beleza? Valeu! E até o próximo vídeo! E aí